Olá, internautas! Mais uma edição do Estúdio Bonde no Ar. Eu sou Luciano Guaralda, aqui comigo é o Fernando Henriqueiro. Edição especial do Estúdio numa quarta-feira, né? Por que essa mudança? A gente está com o feriado, né? Amanhã, dia 21. Quinta-feira é o dia de Tiradentes, depois emenda, né? Coincidência. Coincidência. Acho que é claro o que aconteceu. Não me lembro do que aconteceu essa união de vários feriados uma vez só. De 21 e 22. Eu também não lembro de ter acontecido. 21 Tiradentes, 22 é quarta-feira santa e no domingo temos o domingo de Páscoa, né? E a gente está antecipando o Estúdio Bonde. Por quê? Aproveitando que o feriado tem amanhã, os cinemas adiantam as estreias, né? Então não fazia muito sentido a gente fazer o estúdio na quinta, porque já teria estreado. No caso, a estreia é da semana, já em clima de Páscoa, né? Hop! Hop! Rebelde sem Páscoa. É um filme que mistura computação gráfica com atores de verdade. É a história do filho do coelho da Páscoa, que, como o nome do filme diz, ele é meio rebelde, não quer seguir a carreira do pai. Imagina, né? Coelho, de geração em geração, acho que é um trabalho que passa de pai pra filho. É como as renas do Papai Noel, imagino. Vai passando de pai pra filho, esse coelho, o filho do coelho da Páscoa é um rebelde que não quer seguir a carreira do pai, foge do laboratório, sei lá, onde o coelho produz os ovos e é atropelado por um humano vivido pelo James Marsden, que fez o Ciclope do X-Men, o Príncipe do Encantado, faz bastante filmes. E aí eles acabam tendo uma amizade meio estranha, né? Afinal de contas, ele é o filho do coelho de Páscoa. Bem típico, né? Quer dizer, aproveitou mesmo uma data específica e criou o roteiro em cima disso. Tem um bom timing o filme. Vamos ver se é bom agora, né? Tá aí o cinema já. Enfim, a animação que mistura a animação com o Gente de Liberdade sempre acaba tendo resultados interessantes, mas tem que ser bem feito, né? É, porque filmes desse tipo tem vários, né? Então, tendo a ver qual é o diferencial desse filme aí, se existe algum ou se é só um entretenimento mesmo. E na versão original, O Filho do Coelho de Páscoa é dublado pelo Russell Brand, que é um humorista bem sarcástico, assim, bem controverso. Ele é... No Brasil, acho que ele é mais conhecido por seu marido da Katy Perry do que pelo humor dele. Mas eu lembro que ele apresentou o MTV Music Awards e deu uma polêmica imensa, assim, porque ele ofendeu vários artistas, chamou gente pelo nome errado, fez xingareiros, sério. Então, eu não sei se o filme acaba sendo bem infantil, justamente por ter a voz dele dublando o coelho. e a gente sabe que eles sempre dão jeito de improvisar alguma coisa fora do roteiro. Mas, como provavelmente só vai ser a versão dublada no Brasil... Pois é, eu acho que querem atingir mesmo esse público. O público infantil. Pode ser que algumas piadas se percam na tradução. mas, mesmo assim, vale conferir, até porque está no clima da prática, né? As crianças vão querer ver, os pais podem levar... É quem não vai viajar, fica por aqui, aproveita o cineminha. E... A gente tem também alguns dados. Saindo do cinema um pouco, vamos falar um pouco de música? Não vamos falar de cinema ainda. O Festival de Cannes vem aí, de 11 a 22 de maio, e o Brasil vai estar presente, né? É verdade. Cinema brasileiro cada vez mais destacado no exterior. É, e é legal pelo loterista, diretor do filme, porque... Me corrija se eu estou falando errado, Lu. É Carinha Nuz? Eu acredito que seja. É o diretor do Céu de Sueli. Céu de Sueli. Um filme muito bonito. Então, é uma amostra paralela que vai acontecer em Cannes, chama... Grande Semana dos Realizadores. Quinzena dos Realizadores. E o filme brasileiro, o abismo prateado dele, que tem como protagonista Alessandra Negrini. Alessandra Negrini, que é uma atriz fantástica. Fantástica. Ela não atua tanto, mas quando ela atua, ela se joga no personagem. E ela foi super elogiada em Cannes, justamente pela atuação. Então, ela está sendo, assim, super elogiada por esse filme. Então, é bacana, né? E também, essa amostra paralela vai homenagear o cineasta iraniano, que foi proibido de filmar em seu próprio país. Ele, inclusive, está preso. Está preso, né? Que é o Jafar Panahi. Panahi? Panahi. E isso é bacana dos cineastas. Tem que se unir mesmo contra a censura. Porque ele não pode filmar sobre o seu país, que é o Irã. E o Irã, ele sofre grandes problemas diplomáticos com outros países, uma censura muito grande interna. Então, os cineastas vão prestar essa homenagem. Quer dizer, mais de uma delas. Mais uma. Merecidíssima. Muito merecidíssima. E o Brasil, na verdade, ainda está com outro filme concorrendo em Cannes, que é o Trabalhar Cansa. Porque Cannes, assim, tem a amostra principal, né? Que vai ter o filme do Almodóvar, vai ter alguns cineastas mais renomados, assim, mundialmente. Aí tem a amostra Um Certo Antregal, que é Um Certo Olhar, que seria a amostra principal paralela. É uma amostra oficial também. Uma amostra oficial. E aí tem a sequência dos realizadores, que é mais para cineastas iniciantes. Mais na amostra Um Certo Olhar vai ter o Trabalhar Cansa, dos paulistas Marco Dutra e Juliana Roupas. O primeiro longa deles, eles já fizeram seis curtas, que foram para Cannes, inclusive já ganharam prêmios em Cannes. E está com um pedigree bacana. Pode ser que... Quer dizer, a produção brasileira está se expandindo, o horizonte já europeu, não só norte-americano também, porque a gente já comentou em outros estúdios, né? Que tem artista brasileiro, a Tony Hollywood. Então quer dizer, não só no cenário europeu, também está fazendo sucesso. Sim, sim. E o Trabalhar Cansa, inclusive, está concorrendo também ao Camerador, que é um prêmio de Cannes para cineastas iniciantes. Todos que estão em seu primeiro filme concorrem, e os brasileiros Marco Dutra e Juliana Roupas. É difícil me expressar em português com espanhol. Estão aí de casa, então pode ser que saia alguma coisa. De 11 a 22 de maio, acho que a premiação é no último dia, né? De 22, a gente fica de olho. Se eles ganharem, certamente a gente comenta aqui no estúdio. Com certeza. Agora sim, falando de música, rapidinho. Os fãs do rock, acho que tiveram uma boa semana, né? Estão super felizes, disseram. Primeiro o Kiss, uma banda que dispensa apresentações, que todo mundo conhece por causa da pintura facial, a língua do Jim Simons também é marcante. Estão no estúdio para gravar o 20º disco. 20º disco de estúdio. É, eles lançaram o último disco em 2009. E foi um disco que fez super sucesso. Acho que, se eu não me engano, eles lançaram em 2009 e foi o disco mais vendido da carreira. Quer dizer, os fãs do Kiss, tanto da velha guarda quanto os mais jovens, eles estão na pegada mesmo de acompanhar a trajetória da banda. Isso que eu acho super legal. Porque são bandas, Kiss e outras bandas de rock, como da mesma vertente, né? O Ozzy Osbourne, por exemplo, que é o grande do Black Sabbath. Então, eles dão uma continuidade ao trabalho que é excelente. Você continua acompanhando as obras, né? Não é uma banda assim que surgiu, fez alguns trabalhos e pronto. Fez sucesso e parou, é? Não, tem vários. O vigésimo. O vigésimo provavelmente já pegaram umas três gerações diferentes de fãs, né? É, três gerações. E eles gravaram cinco músicas, né? Ainda não tem nome o disco e também não tem data de lançamento, mas... Mas já estão no estudo, né? Então, já dá pra ficar na expectativa que vem disco bom por aí. Sim. E aproveitando que vem coisa boa por aí, o Planeta Terra acontece no dia 5 de novembro. Tá longe ainda. Mas já começaram a confirmar as atrações. O Rock in Rio um pouco antes também já está confirmando. Mas o Planeta Terra agora confirmou. Primeira atração que confirmaram, Strokes. Muito legal, né? Não é a primeira vez que eles vêm ao Brasil, mas sempre que vêm também. Faz um sucesso impressionante. E já está confirmado então, Strokes, 5 de novembro. O Planeta Terra é um evento bem diferente, né? Porque acontece no Play Center. Então, agora será que vai rolar tudo bem normal? Eu acho que mesmo. Depois tem problema lá do Play Center. Mas enfim. Separam as coisas também. É. E... Mas quem não quiser esperar até novembro, nem deveria esperar, os ingressos começam a ser vendidos em maio. Certamente vão esgotar rápido. A gente tem experiência com ingressos que esgotam rápido. Aproveitando, vamos falar, né? Na semana passada a gente pediu mais um show do Paul. A organização, acho que... Sabe que o Estúdio Bom Dia é um programa muito influente. A organização ouviu e decidiu abrir uma segunda data. Logo em seguida, na quinta-feira mesmo, já confirmaram. A gente tava rezando pra que eles abrissem uma data num sábado. Porque o show que esgotou em uma hora os ingressos foi... Domingo, né? O show. Domingo seria domingo. Então, quer dizer, a gente tava torcendo porque a data fosse sábado. Mas... Abriram, infelizmente, pra gente. Abriram o show na segunda-noite. E acho que a procura pra esse show tá um pouco menor, né? Segunda parece que não é um dia tão bom pra todo mundo. Porque a venda oficial começou na segunda. Hoje é quarta e ainda tem ingressos. Esgotaram a pista premium e os setores laterais. Mas a pista normal e alguns setores de arquibancada ainda tem ingressos à venda. Então, quem tiver no Rio na segunda e quiser ver o Paul... É, ou quem quiser curtir o show dele independente. Tiver uma folga, tá de férias, alguma coisa assim. Ou puder. Se alguém pode também faltar na terça do trabalho. Acho que quem tiver um chefe compreensível dá pra explicar, né? Vou ver o show pro Paul McCartney. E acho que qualquer chefe que tiver uma cabeça mais aberta entenderia. É, vale a pena. E... É, essa é a data, né? Não vai abrir outra. Acho que agora outra não abre, não. Eu acho bem difícil, então tem que aproveitar mesmo. Quem tiver muito afim é agora. Quem quiser comprar é ingressos.com.br, né? Ou nas bilheterias do Engenhum. Acho que pro pessoal de São Paulo é mais fácil pela internet. Pelo site, é. E... acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar? Ah, eu acho que só. A gente tem... Você quer comentar sobre o sorteio? Ah, verdade. Obrigado. Na semana que vem, como a gente tinha anunciado já duas edições, a gente vai sortear o DVD FIFA Fever. Pra concorrer é só mandar um comentário falando que gostou do programa, que não gostou do programa, que gostou de um filme, que não gostou, enfim. Qualquer coisa que comentar. Que vai no show do Paul McCartney, que não vai. Que vai no show, que não conseguiu ingresso, que queria ir no domingo e não conseguiu igual a gente. É. É só comentar que já vai estar concorrendo. Na semana que vem, na quinta-feira, é a edição número 10 do Vícius do Bom Dia. A gente vai sortear. Todo mundo que comentar vai estar concorrendo. Então, bem facinho, só comentar. Tá valendo. Acho que é isso. Agora é isso mesmo. A gente vai ficando por aqui. Uma boa Páscoa pra vocês, né? Um bom feriado. Pra quem tiver o feriado aí, o povo folgar, aproveita, viaja. Se for ficar em casa também, curta. E comam muito chocolate. Muito chocolate. Aproveitem, né? Acho que a Páscoa é aquela época que todo mundo aproveita pra sair da dieta. Tem a desculpa. Mas com moderação, né gente? Chocolate demais também faz mal. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Até quinta-feira que vem. Tchau.